Olá, nós temos uma notícia preocupante. Hoje, o ator Domingos Montanher gravou cenas de Velho Chico na parte da manhã em Alagoas. Após o término da gravação, o ator almoçou e, em seguida, foi tomar um banho de rio. Durante o mergulho, o ator não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou a produção que iniciou imediatamente as buscas pelo ator. Helicópteros do grupamento Tático Aéreo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Pescadores da região estão ajudando nas buscas. Mas, até o momento, o ator continua desaparecido. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações e a cobertura completa você terá no Jornal Nacional. Começa às 8h40, hora de Brasília. Até já.